Como é que está o sistema mercadológico de distribuição de produtos agropecuários em nível nacional? Como é que você enxerga esse modelo de distribuição? Bom, Toninho, a gente lançou a Fazem agora em setembro, inaugurou uma loja em Goiânia, ali na Castelo Branco. Hoje é uma loja que a gente vai agora, no começo do ano, reformular ela para colocar num layout novo, num layout que a gente entende que é o futuro de uma casa agropecuária. Mas acho que a principal mudança é efetivamente levar para o produtor serviços que façam com que ele consiga ter mais lucratividade, que ele consiga efetivamente fazer uma gestão melhor do negócio dele e conseguir ter mais resultado dentro da mesma estrutura que ele tem hoje. Então, o que a gente vai fazer agora e focar muito em 2018 é levar para ele conhecimento, software, treinamento e ajudar ele de uma maneira bem efetiva a ter mais resultado gastando menos. Poderíamos falar que é a tecnologia serviço do produtor? Com certeza. No fundo, a gente está usando muita tecnologia para poder conseguir de uma maneira muito simples chegar no produtor e levar para ele uma solução tecnológica que ajude ele a produzir mais. A gente fez um evento agora em Goiânia, em outubro, que foi o Fazenday. Vamos repetir ele agora em Goiânia de novo, provavelmente em abril do ano que vem. Sempre com essa ideia de levar conhecimento, levar tecnologia para que o produtor possa ter mais rentabilidade. Vasco, de maneira geral, o produtor está preparado para receber essa tecnologia? É um processo de mudança. É um processo de mudança. Na prática, acho que tem uma parcela de 25% a 30% hoje dos produtores, na nossa cabeça, do que a gente estima, que são pessoas que efetivamente ou têm a atividade de pecuário como uma segunda atividade, ele é um empresário que tem uma fazenda, ou é uma segunda geração, que são pessoas que efetivamente estão atrás e querem aplicar a tecnologia. Esse é o nosso foco principal. São pessoas que reconhecem que a tecnologia pode ajudar eles a ir para um outro patamar de lucratividade. Quando se fala em tecnologia, logo de cara a gente pensa em dinheiro, gasto, custo. A nossa pecuária, o nosso setor agropecuário, também está preparado para fazer esse tipo de investimento? Na verdade, acho que é o oposto disso. Hoje, acho que o pecuarista, na média, quando a gente fala de gestão, ele associa o custo e não consegue entender o quanto esse investimento pode trazer de rentabilidade a mais para o negócio dele. Mas a nossa proposta é fazer isso de uma maneira muito simplificada e muitas vezes até sem o custo inicial, por exemplo, de um software. A gente vai, inclusive, dar o software, em vez de cobrar o software, por exemplo, para fazer a gestão na fazenda. Porque a gente tem certeza de que, no fundo, a gente quer mudar essa dinâmica e fazer uma relação de longo prazo e mudar uma compra de dia a dia só de produto para uma relação mais estável, embutindo serviço no longo prazo. Um novo conceito, então, de comercialização. Sem dúvida, sem dúvida. A gente acredita, acho que um bom exemplo que até dei hoje na palestra aqui é que, antigamente, sei lá, numa concessionária e comprava um carro. Hoje em dia eu ando aqui em São Paulo só de Uber, não pego mais carro aqui em São Paulo. Então, eu vim para cá hoje de Uber. Eu não sei se eu vim de Volkswagen ou se eu vim de Hyundai. Eu sei que eu contratei um serviço que o que eu queria, no fundo, era o deslocamento da minha casa até aqui, da maneira mais eficiente, barata e simples possível. De uma certa forma, muitas coisas vão migrar de uma venda de produto para uma relação de serviço. É o que a gente, na fase, está propondo e vai fazer a partir do ano que vem.